Explosion games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui na prisão dos anciões para matar mais um boss aqui, o mecanóide piloto. Estou aqui eu, o Medeiros e o Popeno para matar esse fela da manhã aí, que é chato pra caramba, velho. É muito chato esse boss, cara. Ele não é tão difícil, só que os mobs e os inimigos aí que ficam vindo nas laterais é muito chato, viu, velho? Estou aí com o Galahorn, né? Ostentando um pouquinho de novo. Mais um boss aqui da prisão dos anciões para vocês, beleza? A área que a gente ficou foi essa mesma aí do começo, cara, nesse corredor aí a gente ficou andando pra lá e pra cá para matar ele, beleza? Aí vocês colocam uma calibre 12 aí do gosto de vocês, que de preferência que seja de dano de arco, que vai vir um monte de capitão aí pra vocês quebrarem os escuros como vocês estão vendo aí no vídeo, beleza? A gente ficou nessa parte, a gente conseguiu passar, embora seja bem difícil, cara. Esse boss, ele é bem chato, ele é bem difícil, veio muito mob nas laterais, mas dava passar desse jeito que a gente fez. Tem outra maneira que eu fiz também, a semana passada, que foi o seguinte, a gente, eu tava, eu, Medeiros e o Giovanni, eu, o Rampage e o Giovanni, eu, o Rampage e o Giovanni, a gente fica, nós ficamos, é, lá no fundo do mapa, vocês, logo que vocês nascem, que sobe a escadinha ali pra enfrentar ele, vocês pegam o caminho da direita e vai até o final. Lá vai ter como se fosse uma salinha, que até quando você vai matar o Escolas, na parte de cima aparece uma mina pra desarmar. Eu morri ali, que beleza. Mas enfim, aí aparece uma mina pra você desarmar em cima, no Escolas, e vocês tem que ficar na parte de baixo, numa salinha lá, que os mobs normalmente não entram lá dentro. É, tipo, acontece de um ou outro entrar, algum, algum capitão, só que acontece, como vocês estão de 12, e são os 3, vai matar ele bem rápido, vai ser bem sossegado também. E, às vezes, tem respawn lá dentro, e às vezes nasce um capitão também lá dentro, só que, igual eu falei, tipo, tá de 12, sapeca o bicho de 12, já era, vai conseguir matar ele rapidinho, beleza? Só que lá, demora muito, mas demora muito mais tempo do que for fazer daí onde a gente tá fazendo. Que eu morri de novo, mas não pega nada. Que, mano, é difícil mesmo, foi a primeira vez que eu, tipo, esse vídeo que eu tô postando pra vocês, foi a primeira vez que eu fiz, e já acabou dando certo no esquema que a gente fez. É, logicamente, se aparecer algum tipo de spot bem melhor aí, ou se vocês souberem de outro spot aí bem melhor, vocês colocam aí no feedback, que daí eu trago o vídeo pra vocês, de uma maneira mais fácil, beleza? Lembrando que, provavelmente, esses boss, eles vão ficar, como se fala, tipo, o dano e os... As missões vão ficar aleatórias durante a semana. Toda semana vai tá mudando, tipo, o dano do elemento que vai dar, ou o tipo de malabarista, ou o tipo de... Enfim, vai mudar toda semana, e vai vir boss, alguns boss diferentes também do que eu tô trazendo. Esse que eu tô trazendo pra vocês é o da primeira semana que veio a prisão dos anciões, beleza? Lembrando que foi a primeira vez que eu fiz, então tá bom demais, porque eu passei, eu fiz escolas, eu fiz tudo, e tá beleza, tá sossegado. Esse esquema que eu fiz deu certo, se deu certo pra mim, pode dar certo pra vocês, Se vocês fizeram de um jeito melhor, melhor ainda pra vocês, beleza? É... Outra coisa, tenta ficar se movimentando bastante, que vocês viram ali que nascem os mobs, mano, e tipo assim, as portas, vocês ficam bem ligeiros, porque as portas onde que eles nascem, tem duas ou três, se eu não me engano, que ficam nas nossas costas. Então, tipo assim, se você não ficar de olho no minimapa, vocês vão se lascar. Tipo, não é obrigatório ter Galahorn no Destiny, cara. É uma arma que ela ajuda muito? Ajuda. Só que, ela não é obrigatória. Dá pra vocês passarem qualquer tipo de missão, sem a Galahorn, beleza? A Galahorn só é uma ajuda extra, ela só vai facilitar as coisas pra gente, e tipo assim, meu, quanto mais difícil, melhor. Logicamente, depende da missão, logicamente, depende do tempo de cada um, mas infelizmente, ela continua sendo aleatória, e provavelmente o Shur não vai trazer ela tão cedo, se é que vai trazer um dia. Ele trouxe na primeira semana, e depois, já, né, nunca mais ele trouxe para nós, beleza? Aí, vocês continuam se movimentando aí, igual eu tava falando, vamos voltar aqui, o assunto do vídeo, ó, o foco do vídeo, que é matar o fela da mãe do Mecanoide, piloto do Cat, e, mano, o nome do bicho é muito grande. Mas, enfim, e vocês, como não estão dando dano nele, assim, tipo, aleatoriamente, porque vocês vão ter que se preocupar muito mais com os inimigos que estão aí no corredor, do que com o próprio boss. Vocês viram que toda hora eu tava tentando atirar no boss, e os amigos ali, correndo pra lá e pra cá, matando os mobs, e o bagulho é frenético. A prisão dos anciões é justamente isso, essa coisa frenética, essa coisa, tipo, correria, e pula, e corre, dá leste, e morre, e o amigo ressuscita, e o bagulho é louco, velho. Tipo, é isso que é o interessante da prisão dos anciões, e é o que eu gostei, cara. Eu não fiz ainda essa semana, pra falar a verdade pra vocês, nenhuma, e não enfrentei nenhum dos boss diferentes até agora. Mas, provavelmente, eu vou enfrentar até, antes de virar aí as coisas do Dash, e até tiver o reset semanal, eu vou tá fazendo, e mostrando pra vocês, provavelmente semana que vem, os boss, ou até essa semana mesmo, se vocês quiserem arrumar algum esquema pra fazer, beleza? Outra dica que eu tava fazendo, tipo, eu tava jogando aí com a Aralto, cara, essa arma é zica, velho, é muito boa. Quem tiver ela, compensa muito pela 465, a minha não tava para a 465 ainda, mas compensa muito, cara, gastar um iconezinho lá, uma luz etérica com ela, sim, beleza? É, outra arma que compensa, logicamente, a Galahorn, quem tiver, é, que eu tô achando que tá compensando mais. A visão da confluência, cara, era uma arma que eu gostava muito, e que eu achava a melhor arma do jogo durante um bom tempo, cara, você vê que eu fui teletransportado ali do nada, sem eu tá fazendo nada, e o jogo me mandou lá pra ponte, que partiu, sem eu ter feito nada, cara, simplesmente ele me jogou lá, pra longe, pra mim me ferrar aí, e quase morrer, nessa jorsa, velho. Vocês viram onde ele jogou eu? No teletransporte? Sacanagem, né, velho? E eu voltei aí, eu fui cair sim, velho, ainda vou ressuscitar o amiguinho aqui de boa. Você é louco? Vai me jogar lá pra longe? Tá maluco? Então, a visão da confluência, eu achava a arma muito da hora, só que, meu, tipo, ela não tá sendo tão boa assim, mas bem que eu usei ela no escola, essa semana passada, com dano de fogo, essa semana tá com dano de arco, tem um esquema bom pra tá fazendo nele aí, eu vou ainda testar, e dissipar, até o final de semana, se pá, eu trago pra vocês, um esquema super bacana, que eu não sei se vai dar 100% certo, porque a arma que eu vou precisar usar, não tá upada no máximo, infelizmente, não tá upada no máximo, e, eu não vou conseguir, talvez eu não consiga, vamos ver se eu consigo fazer bastante contato junto com ela, e consigo upar ela, até o final de semana, pelo menos até quase o máximo, aí já dá uma bela de uma ajuda, e ver se tá com o vídeo pra vocês, como que passa ele, essa semana, beleza? a outra, também tá aí, a veredita que eu tava usando também, como vocês tão vendo aí, ela é muito boa também, talvez também compense pra vocês, o par de casos que vocês tenham, aí pra 365, pra falar a verdade, todas as armas do Atheon, pra quem não fez Atheon, é novo no Destiny, cara, faz a hard do Atheon, porque, as armas deles, a maioria das armas, se não for todas, pela verdade pra vocês, são muito boas, cara, a Aralto, a veredita também, se eu não me engano, eu dropa nele, se eu não me engano, não dropa sim, e, é, acho que só no que, o que não presta, é aquela, não sei o que lá, vingança exeana, se eu não me engano, que é, aí, matamos o Felá da Mãe, que é a bodega do Lança Missa, as armas, são todas muito boas, compensa muito, se você está pegando ela, beleza? Foi um sacrifício, deu pra passar, deu uma, engasgada ali, eu morri algumas vezes, mas beleza, consegui completar aí a rodada, matamos aí a Meccanoide, espero que vocês tenham gostado do vídeo, daquele like, que ele favorece, se possível, se inscreva no canal, molecada, valeu, falows, e fui!